Música Beleza, então galera estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Shin Meg Tensei 5 para o episódio número 19 Bem, vamos voltar para o templo e vamos tentar não morrer E aí, então é, vamos ver qual que vai ser a pegada Mas é, então são duas lutas, eu achei que era só uma wave, mas não, tem uma wave e um boss O boss não tem tanta defesa entretanto, não tem tanta vida igual nua, hidra e por aí vai Mas é, bora Tudo bem, por mim Tamaragi Ok, não errou, muito bom Você quer saber? Ah, eles são fracos da Zan Ah, realmente meu amigo? Ok, ah vocês não eram fracos da Zan Tá, eu estou usando Dá-lhe, um a menos Ok Ah, se eu tivesse algum golpe em área Pelo menos Pelo menos Mas tá, eu acho que eu não morro em um turno Ninguém né, no caso, se eles não triptarem Ok, suave, 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 suave Então, dá-lhe para agora o Lamu Tá, legal Ah, vamos lá Ah, vamos lá Então Não usa, mudou Não Uh, ok Ok A gente vem aqui, ó E a gente tenta acabando Nesse turno aqui a luta Tá, Zio Wind Brass Come on É, não vai acabar nesse turno a luta, não Meu Deus Ah, eu não tenho MP Fodeu Nossa senhora Fodeu Não usa, mudou Não usa, mudou Não usa, mudou Não usa, mudou Uh, ok Menos malo Não Filho na porta Nossa, é um filho na porta Ah, desgraça, mano Tá, vamos trocar as afinidades dele De novo Não quero ficar gastando essas bosta nisso, tio Caralho Gastando essência nessa merda Porra Essence Fusion Tá, precisa de um que não resiste ali Você é imune Imune é um pouco melhor do que resistir, mas Né Outro aqui que é imune Resiste Tá Vamos de Bicorn Daemon, talvez Acho que Daemon é melhor até Em relação aos golpes Que eu não Deixo Que eu deixo de aprender Tá ligado Em relação A fraqueza Ramazio Ramazio Achei que ela ia estar na escola Se bem que será Que ela recebeu uma missão De proteger algum lugar Também Mas é Vamos de ir Uma vez Defender esta porra Curso Curso Tá, bora Eu não tenho nada Aqui que eu posso usar Então vamos de Marag Que é um ótimo dano Em área Agora desse que você É Ok Isso é bom Pode ser Marag Ah não Ele tinha Zan Né Fuck Com bom dano Mas eles vão ter mais turnos Pra me fuder agora Tá aqui Leaf Drain Recuperou vida Leaf Drain Recuperou vida Filha das puta Camarag Amapou ele Ahn Tá O Feng Huan Eu vou só bater Aí agora né Eu devia ter Hum Eu devia ter usado Isso aqui nela Não Vai matar o Jack O'Lantern Filha das puta Maluco É da puta Tá Tá Aquans Tem um Penzan Meu Deus Tá Você tem Flame Breaker Pelo menos E o Racunda Coi Coi Ahn Nesse caso Eu vou De básico Não mata né Por causa disso E eu vou de media Eu tô precisando de HP Tá Ahn Você vai de De básico Ok Agora Hora de Mais uma vez Não conseguimos itens Mas é hora de enfrentar O Lamo Reamo Não Não é o Liamo 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 Cabeça Desgraçado Ok A gente já pode Começar Já Com o Magato Que crie Cara Bora Então Liguei Zio Centro De quadro Luz Brasa Ramba Fanga Vra Não Cá Mano Filha das Puta Tio Qual foi Desgraçado Mano Mudo Matou Frenk Wander Puta Ele resiste Não resiste Não Desgraçado Pironas Puta Tá Vamos então De Force Jam Oito Quatro Ram Se Meia um Force Jam Tchau Desgraçado Mano Beleza Maraghi Logo 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 Ele é pra gente Concentrate Também Daí Dá pra Fundir Ele Com Alguém Pra Ficar Melhor Tchau O que é isso? 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 É difícil! Os inimigos que estão passando para o Jóin! O que é isso? O que é isso? Eu vou te ajudar a ir ao Jóin! Eu também vou te ajudar a me ajudar a ir para o Jóin! O que foi o Jóin? Não foi o que foi por este templo. Hum, tá Ai, que bosta Bem, antes de ir pra lá, vamos vir pra cá Porque eu tenho que me curar Tenho que salvar Tem coisa ainda pra fazer, tá ligado Tem coisa ainda pra fazer Então e aí Que bosta, mano Ahn, recovery Ai, como é caro essa merda Mano, eu preciso de algum jeito de farmar dinheiro Deixa eu ver se eu não tenho nada pra vender Eu devo ter algumas coisas, pelo menos E aí, menor Ah, olha aí, ó Olha aí, ó Nove conto Mai Do Ok Ahn Por favor Vamos salvar Tá Vamos focar de volta Com isso, nesse jogo Que você pode fazer o reverso E ver tudo que você pode fazer De qualquer modo, tá ligado Então Pode ser bom Ai, meu Deus Bora Bora Quer dizer, cara Ok Ele é como o Netherworld aqui. 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 Seguro, você, entretanto, deve se aventurar lá dentro e resgatar aqueles que estão sendo mantidos prisioneiros pelos demônios. Se as coisas acabarem pelo pior, se resgatar os demônios e os estudantes não for possível, então você tem que erradicar eles junto dos demônios. O Narobino tal como você mesmo não deveria ter problemas entendendo o porquê. Ainda há estudantes lá dentro, mas esses monstros, o que devemos fazer? Deixar com a diva. Ok. Ela. Ela é um monstro. Não deixe ela me pegar. Ela. Ah, não. O maluco já chegou na Sahori. Será que... O que eles falam é maior ou real? Será que vai todo mundo se fundir com eles em algum ponto? Tipo, na Robino? Será que eles vão virar na Robino? Uuuuh, fudeu. Ela mesmo. hehehe, é bem, é o que eles vão. Enfim, o que eles vão virar? É o que eles vão amanhã. Eu gado a minha alma. E, eu não esqueço. Eu não esqueci. Acorda aí? O que está fazendo? O que o que está acontecendo? O que está acontecendo? Mas isso está acontecendo aqui. Esses são as preocupações. Eu vou me derrubar. Ii, o que você vai ter? Isso é o que você vai ter. A gente vai ter que ver. Como você vai ter que ver? Eu acho que você vai ter que ver... Você... Eu... Você... Eu... Você vai precisar. Você vai precisar. Se você não aceita, você vai conseguir a vencer. Eu... Eu ainda... Eu não sei. Você vai precisar. Você vai conseguir a vencer. Você vai conseguir a vencer. Eu não sei. Não! Não! Ah, mano. Ficou parado. Ah, mano. Minha wife, cara. Minha fucking wife, tu. Eu reconheço você. Depois de todo esse tempo, eu finalmente tive a chance de comer a alma de um humano. Eu não deixaria você me tomar. Agora morra. Rochessa? Ok. Um Incubus. Ow. Nagatsuhin. Ahm. Ok. Marag... Eu errei o golpe. Existe o Incubus. Bem... Não deve existir isso. Ele... Ok. Ele não é fraco. What the fuck? Tá. É. Fudeu. Vai ter quatro turnos. Dream Needle. Dormir. E eu vou morrer. Verão Chaser. Ok. Talvez eu não morra. Nada mal. Vamos cair, vagabundo. Existe, mas morreu. Foda-se. Não morreu. Ai, fudeu. Ok. Não foi no... Ufa. Ufa. Morra. Não morreu. Piranha. Ele é fracazio. Ok. Ah. No fim do ano morreu. Caralho. Ah. Mas como? Com o poder do espadão divo. Aff. Tio. E aí, vagabundo. O que? Você é um demônio? Espera. O que? Você está nos ajudando? É. Eu estou tentando, mas... Talvez você não consiga. Ah, mano. Merda. Ai, minha waifu, tio. Por quê? Fala que dá para resgatar ela, vai. Por favor. Nunca te pedi nada. Vai, jogo. Pia das puta. Pô, mas vai ser sacanagem, não? Matar as waifus. Pô, na moral, tio. Mano, nem parei. Será que tem algum botão de heal all? Deve ter. Ai, que desgraça. Bem que podia ter um Mimã por aqui, né, mano? Agora que está virando Nighterworld. Da hora se tivesse um Mimãzinho, né? Meio perdidonho. Isso aqui. Oh, Deus. Principarite. Uh-huh. Sure they are. Sure they are. Tá. Aqui está bloqueado. Tem um Angus ali na frente. Oh. Ok. Não dá para subir também. Eu vi Atsu, tá? Como ele está lutando com aquelas coisas? Do mesmo jeito. Na verdade, não do mesmo jeito que eu, né? Mas parecido. Pare aí. Parou? Parou sim, senhor. Baseado em sua aparência, você é da Babilônia também? Você também serve Lama? O quê? Você está com Betel? Não importa. Não seremos derrotados por alguém como você. Sua morte está em mãos. Andras. Certo. Vamos ver a fraqueza dele, que eu também tenho um Andras. Change. Zeal. Ah, ele é fraco a Buffo. Você é a Zeal. Ok. Onde é o Guilau aqui? Dá para causar dano. Benz Yonga. Guilau. Nice Shard. Ah, eu só tinha um, né? Tudo bem. Apareceu. Easy. Ah, como pode ser? Passa aí as manchas de sangue. Meu amigo. E está aí na toda calma do mundo. Oh, oi. O que é isso? Ele tem a mesma voz do Gotou, né? Eu devo dizer, essa barbaridade certamente não tem limites. Sim, eles se provaram verdadeiramente sem vergonha. Parece que eles atacaram o número de estudantes, até mesmo sequestrando alguns deles. Espero que o Miyazu esteja bem, seja segura. O plano atual é para Hayataro e eu buscarmos essa área por estudantes. Eu irei pedir a você o mesmo em outro lugar, para que possamos cobrir mais chão. Dazai deveria estar em algum lugar, dando ao seu programa de vocação de demônios uma sua primeira tentativa também. Vamos dar tudo de nós, pelo bem de nossos colegas. Tá, tem um Estígumo. Aqui dá para subir mais... Não, não dá, não. Olha o que temos aqui. Carne mortal. Mais uma alma para mim. Espera, que merda? Você não é humano? Fora do meu caminho. Se você é um demônio, então eu somente posso matá-lo. Tá, um Estígumo. Também tem um. Então dá para... Eu acho que é buff a fraqueza dele, infelizmente. Ai, temos um Oni. Ai, ei. Maraghi. Claro que a gente tem um Oni aqui. Porque a gente não teria um Oni aqui. Oh, você vai fracoar a rama. É verdade? Muito bom, sabe? Muito bom, sabe? Tudo bem. Damaável. Tá, 900. Nada mal. Ah, você é muito forte. Valeu. Não dá para descer e... Dá para subir? Tá, ali tem algo. E aqui? E aqui? Ah, não fala no mapa. Tá, pera. Antes da gente continuar... Porque para lá, ó. Para lá e para cá eu não fui ainda. Me ajude. Eu estou sendo perseguido por algum estranho, Rol. E aí, menor? Ah, se importa tomar conta desse acitador, Rol? Onde está indo, garotinho? Mananga, ó. O que é que é você? Se planeja entrar no meu caminho, então somente ele tomar do seu sangue primeiro. Eles me atacaram em lugar algum. Eu não fiz nada, Rol. Olha, cuidado, Rol. Você está vindo para cá, Rol. E aí? O que é que é? Ah... Incubus e manhang... Tira essa mão da bunda? Ela fica passando a mão na bunda, velho. Olha, que safada. Ela está dando tapa na bunda. Que... Mano Que isso, Manangal Que isso, minha querida Safada do caralho, mano Ela não tem muita vida, né Ela é fraca, isso Que é sempre muito bom Tchau O gemidão da safada da bunda Kei, Tsuchigumo, Bicorn, Bistai Nada mal Ele é forte Hi-ho, obrigado, Ho Se vê essas, essas são lágrimas de alegria, Ho Primeiro tem especial pra apresentação, Ho Sua equipe foi curada Obrigado De alguma cura, vem ver, Ho Eu irei sim, meu querido Aqui não tem nada Aqui tem um Rakshasa E aí, vagabundo Ei, você, o que acha que você está fazendo aqui? Você tem o rosto de um maldito humano Aposto que você está cheio de energia negativa, não é? Muito bem, então Eu aposto que minha lâmina irá purgá-lo Sem problemas Agora venha Serei rápido sobre isso Claro Eu estarei purgando você de sua vida também Claro que estará Claro que estará Claro que estará Claro que estará Todos são fracos a buff e você asilou E aí Isso é igual pinharia, o que der, tá ligado? Maragi Maragi Se eu der sorte, eu consigo matar um deles Ok, nice E talvez eu tivesse conseguido matar os dois, mas Ok, Lifestone Será que o Jack Frost cobra por cura? Você é muito bom Você é até que bom Obrigado, obrigado Valeu, valeu, valeu Então tá Vamos falar com o Jack Frost Ah não, aqui a gente já veio Vamos falar com o Jack Frost Hill Sim Nossa, mano Na moral, obrigado Então, é Tem umas três escadas Que a gente pode subir, né? Pelo visto É, isso aqui a gente pode até descer Não, fica longe Vamos salvar ela Alguém, ajuda Grite o que quiser Muito bem, eu acho que eu brinquei com minha comida o suficiente A hora de comer Ajuda Ah, você realmente Você realmente quer viver entre eu e minha comida? Se é assim que você quer Então eu somente ter que comer o primeiro É pra lá, menino Que isso Olha as ideias erradas Tá, onde é fraco a rama, pelo menos Pera, você é fraco a Zeo também Tá, Zyonga Por que eu não sei Zyonga? Deve ter usado rama Deve ter usado Zeo Ah, caralho Sou muito burro, mano Man, eu chamei de burro, né? NÃO Fudeu Do Xeromni Errou Acertou Ok Media Por favor Rama Tchau Glul 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 Bye-bye Tá, dale Tarunda Ah, eu vou querer Tarunda, cara É bom, mas Ah Lugar do quê? Não quero perder coverage De deixar Tarunda de lado Bem, eu sou eu e você Obrigado Muito obrigado É nozes Ok Tá, tem mais uma área ali Que a gente pode subir pra cá Não, a gente pode descer Na verdade Ah, não dá Ok Nesse caso, então A gente pode subir Tanto por aqui Por ali Ou por cá Ok Tá Aqui Vamos ver o que nós temos aqui Ó, aquele lado ali Tá fechado Então pode ser que tenha algo Que sobe mais ainda Sobe Meu Deus Tá, vamos retornar pro Pilar Que é Bem, eu vou tá parando o vídeo por aqui Galera, se você gostou do vídeo Deixa aquele gostei Aquele favorito pra ajudar na divulgação Comenta aí embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Você não gostou O que você gostou Bem, poder estar aí Melhor para os próximos Se inscreva no canal Pra que ela for ser pra mim E estar recebendo as atualizações Só até na hora do YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Temos o Twitter e o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então galera Valeu, falou Fui Tchau Amém.